Pega a espada e atravessa o meu corpo. E para que os incircuncisos não me traspassam e escaneçam de mim. Longe de bem ser isso, senhor. Não posso matar o meu rei. É uma ordem. Mas não me quis Tentando em vão Viver sem me buscar No mesmo erro que eu quis te livrar Tantas as promessas que eu te fiz Ah, como eu queria te ensinar Mais fácil é ir embora Do que mudar Por mim Não posso matar o meu rei. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto